Então vamos dar início ao nosso skin, eu vou dar aqui dicas maravilhosas para se fazer um skin confortavelmente, inclusive um método que eu criei para memorizar melhor o meu skin e ele não fique tão cansativo, então o que a gente vai fazer, nós vamos aqui, vamos selecionar as partes que realmente precisamos no momento para fazer o ringue, que é o rosto, o corpo, que é representado pela blusa e os braços, então o que a gente vai fazer, a gente vai fazer com que as franjas sumam, o cabelo, a sobrancelha, aqui a membrana dos olhos, os olhos, vamos fazer também com que os dentes, H, meu, pronto, e aí está as partes que queremos em cena para fazer o nosso skin, tá bom? Funcionar de maneira beleza, então o que a gente vai fazer, a gente vai apertar a tecla 5 para que a nossa textura, para que a nossa textura, o nosso mapeamento seja colocado aí em hide também, tá? Se o seu está assim, é só clicar aqui que os bones, né? Que nós fizemos o ringue aí, nós podemos pegar todas as partes aqui envolvidas, cabeça, corpo e braço, só que, pensando melhor, não é tão bom, porque, por exemplo, o braço ele vai ficar com skin, com todos os bones aqui, então não vai ser necessário ter um bone, todos os bones, né, num braço aqui, né, enquanto ele pode ter só o bone do braço, Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar o bone da coluna, peito, pescoço, clavícula direita, ombro direito, clavícula esquerda, ombro esquerdo, pronto, aí selecionamos a blusa, beleza? Aí agora a gente vem aqui, olha, em bind, para isso temos que ir em ringue, skin, bind skin, tá vendo aqui o ícone aqui? Eu já botei para cá, ó, então, eu já aperto aí e já ficamos de boa, né, com o nosso skin já aplicado, né, nos bones aí, a nossa blusa aplicada nos bones, então a gente vai fazer um teste, ó, a gente vê que não está legal, tá? Não está legal, ó, beleza? Não está legal, a gente vai ter que consertar essa influência aí, tá bom? Vamos lá, mãos à obra agora, hein? Então a gente vai consertar assim, e seleciona a blusa, tá? E vamos aqui, ó, skin, em weight maps, temos aqui, ó, paint skin weight, ok? Está aqui o ícone, eu já botei ele para cá, então eu clico nele, tá? Clico duas vezes e já aparece esse painel, né, mostrando aqui, olha, os bones, tá? Beleza? Aqui é a blusa, tá? Aqui é o conjunto da nossa blusa, gente, e aqui indica que está aberto, né? Então nós temos aí a coluna mostrando a sua influência, o peito, a clavícula direita, está vendo? Clavícula esquerda, ó, certo? Então o que a gente vai fazer? Tem um método que eu criei para mim, que é tipo assim, é o método espertinho, é, anota aí, o método espertinho, o que é o método espertinho? O primeiro bone, tá? É a coluna, está vendo? Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, tá? Primeiramente eu vou em replace, tá? Que é colocar o peso, né? Eu deixei aqui o blue brush de forma dura, tá? E vou apertar um fluid, pronto. Por que método espertinho? Porque o espertinho da coluna tomou o peso para ele, está vendo? Ninguém mais tem peso aí, ó, ninguém mais tem influência no skin. Só a coluna espertinha, beleza? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na coluna e no pescoço e trancar todo mundo aqui, ó, tá bom? Eu cliquei na coluna e com shift eu fui no pescoço e tranquei todo mundo, tá? E a coluna está se achando ali, né? Então o que é que eu vou fazer? Fazer uma conversa entre o peito e a coluna. Então eu abro, entendeu? A coluna e o peito vai dizer, epá, cadê o meu peso, rapaz, certo? Eu vou clicar em B e aumentar o raio aqui. E a coluna, apaz, está aí, é só pegar. Então o que é que o peito vai fazer? Vai dar um despertinho também. Ele vai preencher, tá? As partes aqui, ó, tomando também. Ele diz, apaz, esse aqui é meu. Então ele toma a dele e toma dos outros também. Vocês sacaram aí como é que é agora, né? Sacaram mais ou menos? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Então, ele está tomando, está vendo? Está tomando, rapaz. É o meu. Só que ele não quer só o dele, ele quer o dos outros também. A maneira, tá, gente, que eu criei, isso não é uma regra, tá? É um método que eu criei e eu nunca mais esqueci, entendeu? Certo? Então vamos lá. É o método L, né? O método espertinho. Vou tirar aqui a grade, tá? Eu posso até vir aqui, olha, e deixar só a blusa aí, né? Para ficar melhor a minha visualização, tá? Beleza? Aqui. Beleza? Uma aqui, outra lá. Opa, aqui também, olha. Vamos lá. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos, tá? Aqui você escolhe seguir, praticar, né? Se é 3D ou 2D. Essas coisas aqui não pode, tá, gente? Vamos por meio, vamos caçando aí até aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Isso, ó. Tá? Opa. Beleza? Então, pronto. Certo, certo? Então, o que aconteceu aí foi o seguinte, olha. Ó, tá vendo? Ele tirou tudo da coluna. A coluna agora tá só com o dele, né? E o peito tirou o dele e ainda ficou com os outros. Então, o que é que eu vou fazer? Por que que eu assinalei Smooth? Porque o que vai acontecer é o seguinte, que vai haver aí uma... Podemos dizer que um gradiente, né? Uma divisão de pesos entre a coluna e o peito. Então, a gente já anotou Smooth e Fluid. Certo? Duas vezes. Tá ótimo. Beleza? Então, agora a coluna tá com o dela. Tranca ela. A história agora é com o peito e a clavícula esquerda. Tá vendo? Clavícula e o ombro esquerdo. Então, cuidado aqui que o próximo é o direito. Eu tô querendo começar pela esquerda. Então, vou aqui, olha. Abro. Tá vendo? A história entre o peito e a clavícula esquerda. Então, lá vai a clavícula. Vamos botar em replace aqui. Aquela clavícula pegar o que é direito dela. Então, aqui ó. Pera aí. Além dela pegar a dela, ela pega do braço. A espertinha. De novo, vamos... Vamos fazer só um lado. O outro lado a gente faz o espelhamento aí, né? Da influência de peso, certo? Então, beleza, né? Não precisamos nos preocupar com o outro lado, tá? Beleza? Toma aqui. Aqui. Tomando o peso pra ele. Segurando o shift, eu dou uma suavizada. Só que, no caso aqui, eu vou ter que realmente tomar pra mim esse peso, tá? Vamos ver aqui. E tá aí o peito com dele. E a clavícula, né? Com o peso dela e do ombro. Então, o que a gente faz agora? O peito já tá resolvido. Por enquanto, né? E a história agora entre a clavícula e o ombro. Legal, que representa o braço, né? Então, vamos lá. Replace. E agora a gente pinta onde tá o braço, né? Vamos botar de volta o nosso bone, né? Nosso bone pra ele... A gente vê onde a gente... Aqui. Pronto. Eu acho muito, muito... Muito simples, né? Por assim dizer. Colocar skin no Maia, sabe? No Maxi aqui é problema, mano. No Maxi, meu pai de céu. Os caras deviam rever isso aí. Até pra quem já sabe, né? Porque eu já sei fazer skin no Maxi. Eu acho complicado. Imagina pra quem tá embarcando no Maxi. Eu acho complicado. Na minha opinião, tá? Vamo lá. Beleza. Certo. Tá vendo aí? Ele tomou todo o peso. Esse IP é o meu. Ninguém toma. Ninguém tasca, né? Vamos até tirar mais influência aqui. Tá? Pra ele não tirar o da clavícula totalmente, tá bom? Volta aqui, ó. O que a gente vai fazer? Aquela mesma história lá. Tá, né? Vamos para Smooth. Fluid. Doze vezes. Tá bom. Vamos fazer um teste. Ver se tá tudo beleza, né? Vamos ver aqui na coluna. Ó, só selecionar a coluna. Deixa eu ver. Dá pra ficar melhor, tá? Tá vendo essa curva aqui, ó? Não ficou tão boa, não. Então, a gente faz o quê? Do jeito que tá aí, a gente seleciona. Seleciona aqui de novo. Vamos lá. Aqui, olha. Entre o peito e a coluna. Então, a gente trava todo mundo. Destrava só as duas aí. Tá? E vamos fazer um Fluid. Ó. Pronto. Acho que agora deu. Acho que agora deu. Beleza. Tá bom? Se não tiver dado, a gente vai aqui manualmente com... Segurando Shift, olha. Fazendo aí a... Né? A influência rolar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos ver. Vamos fechar aqui. E vamos... Aqui nesse bone. E vamos zerar aqui, né? Vamos ver aqui pro lado e pro outro. Tá maravilha. Rodando. Tá maravilha. Vamos ver o nosso braço aqui, né? Olha. Achou de bola. Achou de bola. Tá ruim, não. Ó. O ombro. Né? A gente vai zerar a clavícula. O ombro. A gente pode... Vamos dar uma consertada aqui. Ver se o braço ficar melhor. Vamos lá. Então é assim, olha. Dá dois cliques aí. Tranca aqui esses dois. Vamos para a clavícula. E ombro esquerdo. Ok? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. É pegar aqui a parte do ombro. E replace. Volta pra replace. E vamos tirar o peso daqui, ó. Tá? Vou tirar. Vou tirar. Ó. Tá bom. Que a gente conserta da maneira bem legal mesmo, né? Tá? Se você tirar, olha. Entendeu? Vamos aqui na clavícula. Opa. No caso aqui a clavícula tem que ser colocada a peso. Opa. Isso. Tá? Pra ficar aí uma... Uma coisa melhor, né? Tô colocando. Coloquei um peso. Coloca o tempo, ó. Entre o ombro aí. Deixa eu diminuir aqui a influência, né? Tirando, tirando. Isso. Tirando. Olha só. E assim a gente pode ir fazendo o nosso ringue ficar bem legal, galera. Ó. Entendeu? Ó. Botamos a clavícula. Vamos botar aqui. Ombro. Ombro. Vamos ver. Acho que tá de bom tamanho. Tá? É. Bem legal. Né? Vamos zerar aqui. Zeramos. Olha aí. Que legal. Né? E... Zeramos. Então acontece o seguinte. Que... Tá aqui, ó. Beleza? Tá tranquilo. Tá filé. Ó. Veja aqui. Ele tá faltando um bone aqui pra gente fazer a interseção, né? Que é o bone do peito com o bone do pescoço. Tá, gente? É necessário. Então o que a gente vai fazer? Sim. Aí detalhe. Você vê aqui que não tá aplicado o outro lado. Mesmo ele estando dentro da malha, né? Ele tá sem peso aí. Então, pra gente colocar esse peso no nosso painel, né? De configuração de influência. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o do pescoço. Mas antes a gente vai destrancar todo mundo. Destranca todo mundo. E vamos fazer o espelhamento do peso. Tá vendo aqui? É só em Skin, tá? Mirror Skin Weight. Tá vendo aqui? Como eu já tenho um ícone aqui, ó. Beleza? Já dei aí o espelhamento. Que você pode ver agora, né? Fazer o teste. Tá? Ó. Temos aí direitinho. Temos a cavícula aqui, ó. Com o mesmo peso do outro lado. Temos o braço também. O outro também. Beleza? Ah, show de bola. É isso. Vamos aqui o peito agora, né? Ó. Certo? Então tá aí os nossos braços perfeitamente. E o do pescoço, ele tá sem influência ainda, né? Eu preciso de um pouco de influência aqui na gola, tá? Tá bom? Vamos resolver isso, né? Vamos dar dois cliques aqui. Vamos trancar todo mundo. Segura Shift no pescoço. Tranca todo mundo aí, ó. Clicando no primeiro. Tando todos selecionados. Clicando primeiro aqui. Pronto. Dá grade pra todo mundo, né? Dá cadeado pra todo mundo. Então a gente vai aqui, ó. Vamos no peito. Destranca o peito e destranca o pescoço, tá? Então, como o peito tá vendo? Que o peito tá lá com a influência, né? Vamos aqui então. Deixa eu ver até se a clavícula... A clavícula também tá, tá, gente? Então vamos tirar da clavícula também, né? Vamos deixar os três aí ligados. Então o nosso pescoço vai vir e fazer a tomada aí dos seus direitos de peso. Olha aí. Olha o que eu criei pra não esquecer, cara. É sempre bom, cara, pra você criar suas técnicas, né? Pra não ter problema na hora de trabalhar, entendeu? Certo, eu vou aqui, ó. Botei pra cá, só pra... Não quero ser aí não. Sai daí. Sai daí agora, rapaz. Sai daí. Eu vou tirar ele daqui, gente. Eu gosto dele solto. Gosto dele aéreo aqui. E pronto. Vamos lá. Continuando. Pegando aqui no pescoço. Tá. Principalmente a parte de cima, tá? Bom, deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aí eu vou tirar... É, acho que estão mais pra cá, assim, tá? Aqui, ó. Segurando o control, ó. Tirando aí com o cara mesmo. Só lá na ponta. Certo? E vou fazer aqui um fluid, né? Um fluid dessas partes aí, ó. Remove. Fluid, fluid, fluid. Pronto. Vamos ver se tá funcionando tudo direitinho. Né? Vamos ver aqui no pescoço. Ah, beleza. É isso mesmo que eu quero. Ó. Beleza. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa dando errado ali no peso, tá vendo? Quando isso... Quando acontece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de imprevisto aí, tá vendo? A gente faz assim, olha. A gente vem aqui em vertex, tá? Seleciona esses vertex aí. Beleza? No caso, mais esses daqui, olha. E a gente dá um hammer. Tá vendo aqui? O hammer, ele se encontra aqui, olha. Skin, e vamos em... Aqui, ó. Hammer Skin Weight. Ok? Então você clica no hammer, né? Então, por exemplo, você clica aqui, aqui. Clica no hammer. E ele dá aí um conserto pra gente, né? Tá vendo? Dá um conserto pra gente aí. Dizer, ó cara, eu quebro esse galho aí pra ti. Vou botar no lugar. Aí você fica feliz da vida. Beleza? Aí colocou aí os dois vertex danado pro lugar. Tá? Então, vamos voltar pra... Vamos voltar aqui pra influência nosso... Aqui na rotação, né? Zero. E aí a gente terminou o skin, né? Da nossa blusa, tá? Apertar o seis. Tá bom? Ó. Pode ver aí que tá uma maravilha. Certo? Uma maravilha mesmo. Sem... Sem problema nenhum, ó. Mas só... Tanto pra frente. Ó. Vamos pra trás. Beleza? Tá tudo legal, ó. Tudo tranquilo. Né? Vamos botar aqui uma blusa aqui. A nossa cabeça ainda não tá com skin, mas a gente vai colocar aí. Tá? Aí você querendo fazer os ajustes... Por exemplo, aqui... Eu queria que ele ficasse com mais peito aqui, né? A gente pode até fazer isso agora, ó. Sempre legal você ter esse tipo de visão, né? Quando você vai animar, entendeu? Quando você tem a visão da animação, né? Você consegue aí fazer os ajustes que você quer. Ah, vou abrir aqui a minha... E vou fazer esse ajuste aí, tá? Que é entre... De novo, entre a coluna e o peito, tá? Então eu vejo que a coluna tem muita influência. Então eu vou baixar aqui, olha. Em replace, eu vou diminuir aqui o peso e vou... Tirar aqui, segurando o control, ó. Que é pro peito dele... Tá vendo? Descer mais, ó. Entendeu? Tá? Aí com o shift eu dou... Certo? Ó. Fica bem legal mesmo assim você fazer... Esse ajuste, né? Tá? Aqui mais aqui embaixo. Pronto. Vamos aqui botar agora influência, né? Aqui com... Com o smooth. Ok. E aí está. Bem melhor agora. Com mais peito, né? Certo? Então tá aí a influência do nosso personagem na grusa. Então, como eu sempre digo, pra não ficar cansativo, a gente vai fazer a parte dos braços, né? E... E do... Da cabeça no próximo vídeo, tá legal? Então se você curtiu e te ajudou, né? O método Well vai te ajudar, tu dá um like aí, tá? E fica de olho que o próximo tutorial já está vindo aí, beleza? Então fica um abraço. Desculpa aí a demora, o final de dia não é sempre corrido, mas o canal está crescendo. Estou muito feliz, tá? Deixa teu like, mano. Cola junto. Chama os irmãos. Monta tua equipe aí. Entendeu? Realiza teu sonho. Não se limita, tá? Expande a tua visão dentro do mundo do CG, tá bom? Então um abraço, meus CG manos, e até o próximo tutorial.